Fala aí pessoal, Chep Yo Chep Chep, cara que horror Tem musiquinha do Chep também né Happy Chep, people's hurry Não vou insistir, piada ruim não Nossa, vai, vai, vai Com a vinheta, meu Deus É pessoal, Chep Novo filme do Neil Blumkamp Diretor que já nos Que começou a carreira dele chutando bundas Ali com o Distrito 9 Um filme excelente ali e depois nos presenteou Com o Elisio que foi um pouquinho Abaixo do Distrito 9 mas ainda assim Muito bom e agora chegou no Chep Cara eu Começando falando logo de cara assim eu achei que eu fosse Gostar mais do filme pelo trabalho O pregresso do diretor Mas não é um filme ruim O filme conta uma sociedade em que A polícia começa a ser substituída Para a segurança dos policiais por Robôs humanoides Policiais e um deles é A partir do experimento tal 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 Coisa enfim e acaba ganhando uma espécie de uma consciência humana Esse robô obviamente é o protagonista do filme Nosso Chep e a partir daí né O filme leva a crer que Isso aí é focado de repente no Desenvolvimento do Chep da educação dele Que ele começa ali como se fosse uma espécie de criança E o filme traz Já um debate bem interessante ali Que é o conceito do Do bom selvagem né Que é aquele conceito de que o homem no caso ali o robô Chega como uma página em branco na sociedade E a sociedade que transforma aquele homem né Aquela personalidade no caso do Chep Que é um conceito filosófico até Também um pouco da área de psicologia Visivelmente o filme defende essa bandeira Ou você pode concordar com isso ou não Não importa não vou entrar aqui no médio se eu concordo ou não Mas é interessante que o filme traz isso para debate Isso é um ponto positivo do filme E o filme tem algumas outras boas ideias e tal Até na questão de direção Por exemplo o Chep mesmo quando ele surge Ele começa querendo assistir He-Man Por exemplo né que é um desenho que Transmite a moral é famoso né por transmitir a moral né Nesse episódio aprendemos tal coisa coleguinhas não sei o que O Chep tem né assim não consegue não pode ver o desenho É interrompido para ensinar ele a atirar A assaltar coisas do tipo né Que é uma forma do filme mostrar A quebra aspas da infância É do Chep né fazendo metáfora Aquela metáfora clara como é na África do Sul E como é no Brasil né e em outros locais também Em que a criança perde a sua infância E é levada digamos assim para o mundo do crime Todo esse debate ele é muito interessante E o final ele é bem interessante até Uma coisa que salva o filme Um outro debate que é sobre a consciência humana né O que que é a consciência humana né O que que nos torna indivíduos né E isso pode ser passado para outro local O que é a consciência humana Esse debate o filme também ele toca nesse assunto né E traz isso em pauta né Ele não chega a responder né Mas traz esse assunto para conversa para a mesa E isso é outro ponto positivo do filme O filme tem alguns problemas de ritmo Principalmente no segundo ato dele Tem o núcleo ali do Hug Jackman que faz uma espécie de vilão Um cara invejoso que é malvado Porque é malvado que quer parar o Charlie Que não gosta da inteligência artificial E esse núcleo não se desenvolve Se arrasta muito Não chega a lugar nenhum Parece que ele está ali só para gerar a luta final Que é inclusive até com um robô Que nem é do filme É o robô do Robocop Que de repente aparece no filme Não vou entrar nesse método Vou tentar encarar como uma homenagem ao Robocop Nada contra o Hugh Jackman Acho um excelente ator A culpa não é dele Mas o núcleo dele O personagem dele é muito fraco E também aquele Aquela intriga de gangster ali Da banda sul-americana Para quem não sabe O diretor trouxe uma banda sul-americana Para fazer uma espécie de uma gangue Que cria o Chap Esse núcleo dessa banda Que precisam de dinheiro Para pagar outra gangue É uma história meio clichê Preciso de dinheiro Para fazer um assalto Também não chega a lugar nenhum E fica muito batendo nisso Tal filme perde tempo nisso De vez em quando Então tem esse problema de ritmo O roteiro apesar de trazer esse debate É o roteiro mais frágil Mais inconsistente Do Neil Blokamp Mas outro mérito do filme Não posso deixar de falar É o próprio Chap A captação de movimentos Para fazer o Chap É perfeita É impecável Você vê um robô Andando e se mexendo Um robô com carisma E o Chap é sem dúvida Um dos pontos mais altos do filme Você consegue ver O que ele está sentindo Pelas antenas dele Que simulam orelhas Pelo olho A expressão corporal dele Realmente é impressionante Você não tem dúvida Que o Chap existe Por tudo isso aí Principalmente por conta desse debate E por conta do final do filme Que eu vou dar uma nota Dá uma nota 6 pro filme cara Por causa do debate Porque eu gostei muito do debate Na verdade E eu gostei do final Mas realmente o filme tem Como eu falei Tem esse problema sério De ritmo sobretudo No meio do filme né Ele começa promessor Tem assuntos interessantes Às vezes ele trabalha Muitas frentes E não consegue bater todas elas né cara E deixa de focar De repente no que seria O mais interessante Que seria na própria educação Do Chap Ele crescendo né Na carreira do New Blue Camp Está Distrito 9 em primeiro Elisa em segundo E Chap em terceiro Mas ainda assim São três filmes Que vale muito a pena ser visto E você já começa A notar um padrão De identidade visual dele né Agora você já consegue ver Todos os filmes dele Tem estilo meio sci-fi Steampunk De vez em quando Uma pegada meio Meio susma Underground E que usa metáforas De ficção científica Para contar problemas do povo Problemas atuais né Isso é excelente né cara Porque é para isso que serve A ficção científica né Para você contar com metáforas Problemas que existem No seu mundo atual Então nota 6 Excelente Parabéns Vale a pena ser visto o filme Mesmo assim Então o filme é isso né Uma mistura de Robocop Com AI né Inteligência Artificial Com Pinóquio Com Homem de Lata Não deixe de dar seu joinha Aqui tá certo? Curte o vídeo O filme talvez Vai depender de você Que filme você quer para semana que vem Semana que vem A gente tem um Um grande filme chegando ai né Você sabe exatamente Que filme é isso E eu não vou falar que filme é Estarei semana que vem Porque você sabe Do que eu estou falando E se você quiser esse filme Coloca ai em baixo Para quem não me conhece Eu sou o Gabriel Gaspar Do canal também acabou de acabar Não deixe de conhecer o canal Aqui em baixo Ele tá muito legal Tem vídeo novo ai sobre Game of Thrones Tem bastante conteúdo Isso ai pessoal Entra ai em baixo também para conhecer Um grande abraço E até semana que vem Semana que vem não tem opção Não tem opção Tô apontando o dedo aqui pra vocês E ameaça Não tem opção Semana que vem é só um filme Pitch Pitch